Vale muito a pena você ver e conferir de perto esse verdadeiro show de tendências, de novidades em design especializados em banheiros. Essa é a Odorize com a maior exposição de móveis para banheiros sob medida de todo o Brasil. Aqui em Porto Alegre é a sua disposição, né Leandro? É verdade, Julio. Nós somos uma empresa especializada na fabricação de banheiros sob medida. Nós entregamos ao presente pronto o nosso projeto para o nosso cliente. Ele não precisa se preocupar com nada. Nós entregamos com a cuba, com as torneiras, com o espelho, com as luminárias, com pedra. Prontinho, montado, instalado, sob medida. Nós temos aqui 50 modelos em exposição e em constante renovação, se o nosso cliente quiser se inspirar nos nossos modelos aqui. Ou se ele tem um arquiteto que ele queira projetar, ou ele tem uma ideia, ou ele tem uma foto, ele viu num hotel, tirou uma foto, traz pra gente, nós vamos executar o banheiro que ele quer. E fora isso, Julio, nós temos toda a parte de acessórios, a parte de parede, a parte de box, todos têm que passar aqui na Odorize pra conhecer. Realmente é uma grande versatilidade em projetos personalizados, além dessa grande exposição com mais de 50 modelos à sua disposição, você realmente vai se apaixonar, vai se surpreender com o atendimento diferenciado aqui da Odorize. Em qual endereço? Estamos na Lucas de Oliveira 2156 e o nosso telefone é o 3388-6296. Também tem aquela flexibilidade de negociação sempre. A gente de Store TV vai ser muito bem tratada aqui na nossa loja, ele pode ficar tranquilo. Então aproveite pra você da Store TV, venha correndo conhecer e se encante conosco aqui na Odorize Imóveis para o seu banheiro.